E aí, hoje eu vou estar mostrando aqui esse jogo de celular Bomber Friends É um dos melhores jogos que eu achei aqui no estilo Bomberman para celular Já que tem uma galera que está jogando Bomberman no novo Nintendo Switch Para quem não tem, a gente tem que tentar outras formas Aqui eu já estou no terceiro mapa, vou estar mostrando aqui uma fase de como é que é A jogabilidade dele é bem parecida mesmo com o Bomberman clássico Só que é um pouco mais difícil Vamos partir aqui para a treta Ali na esquerda, tem alguns ícones, vou estourar esses ingredientes, vão vir para cima de mim Aquela espada ali é o dano que minha bomba está dando, no caso ela está tirando 8 de dano Tem alguns bichos que tem vidro, no caso a gente também tem, ai cacete Coraçãozinho ali, o tanto de vidro que a gente tem Nem o tanto de dano que a gente pode tomar Puts grilo velho O foguinho ali é a distância que minha bomba alcança Embaixo ali tem a quantidade de bombas que eu tenho E aquele sapatinho ali é a velocidade que eu estou andando Tem uns outros ídios que a gente pega que não está marcando ali Um deles é uma flecha Que você pega ela, sua bomba atravessa os blocos No caso destrói um bloco a mais Tem a tradicionar aquele ícone daquela caveirinha, que é tipo uma maldiçãozinha lá Você pega, você começa a andar ao contrário Você começa a andar lento, começa a soltar a bomba sozinho Só para prejudicar mesmo Cara, e cada fase que você passa vai ficando cada vez mais difícil Inimigo diferente Ai cacete, fiquei arroscado aqui Esse ícone que eu peguei aqui, esse escudinho Ele é temporário Enquanto ele estiver circulando ali A gente fica imune a qualquer tipo de dano Seja de bomba, seja dos bichos aqui Puta velho, esse esqueleto aqui Que sacanagem, cara Eles são inteligentes Você bota a bomba, ele para e corre Mas na hora que ela explode, ele vem para cima A gente tem que fazer Ah não, cara Beleza, deu tempo, deu tempo Caraca, ele abriu um negócio ali, véi Cacete Fiquei preso E agora? Caraca, véi Eita Filha da puta Morri Ah, eu não vi meu tanto de vida, véi Vou voltar lá onde eu estava Beleza, estou aqui já de volta Esse mapa aqui é bem grande, cara Descobri o que eu tenho que fazer aqui Aquelas portinhas, se ela abrir Quando eu estiver passando por cima Eu já, eita Esses bichinhos pequenininhos Eles são rápidos Eles vêm para cima Tem alguns mapas Que tem um bicho Ele fica só do lado dessas alavancas Quando você passa em cima desses espinhos Em cima daquelas partinhas ali Ele puxa a alavanca e te mata Na hora Ai, caralho Puta que pariu Cara, esse mapa aqui está tenso O legal aqui desse jogo, cara Tipo, se você quiser jogar offline Você joga Se você quiser Jogar online com os amigos Pro bluetooth também dá Você joga Tem torneio online Aqui o objetivo principal Dos mapas comuns Aqui você tem que achar aquela chave Que eu acabei de pegar E chegar na porta ali A porta já está aberta Por causa da chave E agora? Cara, e agora? Ah, consegui E é isso É cheio de puzzle também, cara Esse jogo aqui O legal aqui Você vai pegando esses Essas joias aqui E elas vão dando certos skills A mais Mais velocidade Mais vida E tem a área de customização Aqui também Que você vai passando No caso, as fases Para terminar o mapa Tem fases para caramba Aqui nesse mapa Meu Deus do céu Tem chefe também Aí você ganha uns itens E vai para o próximo mapa Tem outras missões diferentes Para você liberar itens A missão do robô Tem a missão medieval Que eu estou fazendo Mas empaquei Numa fase ali Que, meu Deus do céu E, por último Que é a área de customização Que é aquele dinheiro Que você vai juntando Lá nas fases Que você vai comprando Comprando item Saudação Bomba diferente Comprindo roupa Como as roupas Você consegue com os pacotes Aqui de De evento Pacote de esporte Pacote de Natal Pacote de horrores E você vai personalizando O seu avatar De jeito que você quiser Então é isso, jovens Esse é um jogo Muito bom, cara Ele está na Play Store Na faixa, hein Se você quiser dar uma olhada Lá É só procurar, hein Bomber Friends Beleza? Então é isso aí Valeu, falou E até mais